Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência pela sua postura, pelas suas palavras. Independente de ser governo, de ser oposição, eu acho que o presidente Lula é o homem que foi presidente da república há oito anos. E todos nós sabemos que houve um concluído entre o Ministério Público da Lava Jato e o juiz para prender o maior presidente da república de todos os tempos no Brasil. Então, quero prestar meu apoio, minha solidariedade ao presidente Lula. Eu acho que é inaceitável, depois dessas mensagens que foram interceptadas entre o Ministério Público e o juiz, ainda continua querendo perseguir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, presidente, eu gostaria de parabenizar a vossa excelência pelas suas palavras, suas posturas, e gostaria de dizer que defendo o Lula livre que se faz justiça nesse país. Obrigado, presidente.